Nós confiamos no Senhor, Ele guardou o Jacó, Ele pode nos guardar também se Ele quiser. Nós aprendemos em Hebreus, é um texto muito lindo, eu acho que esse texto nós devemos memorizar, Hebreus, no capítulo 13. Nós vivemos numa época de muita preocupação com a nossa realidade econômica. Nós vivemos preocupados o tempo todo com a nossa realidade econômica. Acabei de mencionar aí os meus temores da velhice. Entre eles os temores relacionados a sustento. Vejam aí Hebreus 13, 5 e 6. Veja o que diz. Diz assim, é algo muito atual e muito relevante para a nossa realidade hoje. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza. Essa é uma orientação que é o avesso do que os mestres, os falsos mestres da prosperidade ensinam. Os falsos mestres da prosperidade dizem que você tem que ser avarento. Você tem que querer ficar rico. Você não pode se contentar com o que você tem. Você tem que reivindicar riquezas. E exigir de Deus. E olhar para Deus e falar, eu não aceito comer ovo frito. Eu só aceito comer filé mignon. Ovo frito não. E ensinam os crentes, ou sei lá o que, se é que podemos chamar de crentes, quem segue essas coisas. Ensinam as pessoas a exigir, a orar desse jeito, se é que isso é uma oração. Eu não aceito essa realidade. Eu não aceito esse tipo de comida. Eu não aceito me vestir desse jeito. Eu não aceito esse tipo de carro. Eu quero ser rico. Milionário. É isso que eu exijo. É o meu direito como filho do rei. Os falsos mestres ensinam essas mentiras. Essas bobagens. Essas blasfêmias. O autor de Hebreus mostra o contrário. Ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza. E vejam. Contentai-vos com as coisas que tendes. É o avesso do ensino moderno. Contentai-vos com as coisas que tendes. Alegrem-se. Alegrem-se com a casa que você tem. Com o salário que você tem. Com as roupas que você tem. Com a comida que você come. Alegre-se com essas coisas. Não reclame por causa delas. Não fique o tempo todo, a vida inteira, insatisfeito. Triste. Frustrado. Dizendo que iria ter mais. Não é errado você buscar melhorar. Não é errado isso. Mas é errado você ter uma existência toda marcada por lamúrias. Por reclamações. Por uma postura de descontentamento. Marcando seu semblante continuamente. Não seja assim, diz o autor de Hebreus. Não seja assim. É claro. A Bíblia ensina. Se nós pudermos melhorar de vida. Amém. Desde que seja isso feito de modo honesto. Mas. A nossa vida deve ser marcada por contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. E aí ele diz. A base. O fundamento teológico e doutrinário desse contentamento. Não é um contentamento sem base. Sem fundamento. Tem um fundamento doutrinário. Ele diz assim. Ele tem dito. De maneira nenhuma te deixarei. Veja o que o Senhor diz ao seu povo. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Eu sempre estarei com você. Eu sempre cuidarei de você. Assim. Versículo 6. Afirmemos confiantemente. Diz o texto. O Senhor. É o meu auxílio. Não temerei. Não temerei. Não vou viver debaixo do medo. Que me poderá fazer o homem. Que venham guerras. Que venham pandemias. Que venha a velhice. Que venham as diversas lutas da vida. As doenças e tudo mais. Que venha tudo sobre mim. Eu sei. Eu afirmo confiantemente. Em meio às guerras. Em meio às pandemias. Em meio à velhice. Em meio às doenças. Em meio aos problemas. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem. Nada. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele protegeu Jacó ao longo de 20 anos. Ali sofrimentos, lutas, injustiças. Mas o Senhor o protegeu. E há de proteger também o seu povo. O Senhor é o Criador dos céus e do Criador dos céus.